Pleno.news de uma pessoa que já foi ameaçada, que processada por ser uma psicóloga que defende a família. O nome dela é Marisa Lobo. Marisa, obrigada por ser pedindo já deu palestra aqui na feira, não é isso? Sim, Expo Cristã está uma benção. Quero te agradecer. Agradecer ao Pleno News, ao deputado Haroldo de Oliveira, a você que me convidaram para ser colunista no Pleno News. E é um prazer imenso estar aqui com você e principalmente saber que existe uma imprensa interessada realmente nas questões sociais e culturais interessada realmente em informações confiáveis, passar isso para as famílias, é muito importante. É tão interessada que a Marisa é colunista do Pleno.news. Então quem quiser conhecer, ler os pensamentos da Marisa as orientações dela, acesse Pleno.news que está lá a Marisa Lobo com o nosso colunista. Mas olha só, vamos já começar a falar do seu livro Famílias em Perigo que ela lançou o livro da Central Gospel Mas por que que as famílias estão em perigo? Vamos começar por aí. Porque há uma reorientação mundial do gênero e da sexualidade humana há muitos anos. Há mais de 50 anos que isso é visível no mundo e no Brasil nos últimos 18 anos. Isso se transformou quase que uma obsessão em desconstruir... 18 anos. 18 anos a gente está sem perceber tantas coisas. É... Na verdade, desde que o governo esquerdista assumiu o Brasil que isso começou e hoje se intensificou demais. Então há necessidade de escrever sobre isso. Então as famílias estão em perigo porque a identidade das crianças está em perigo. Porque a identidade do homem e da mulher está em perigo. Porque hoje o ser humano é considerado apenas um gênero cultural. Hoje há uma ideologia que diz que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Torna-se que o ser humano é apenas um gênero cultural. Nós entendemos que a cultura influencia o ser humano. Tanto que nós estamos nessa guerra cultural. Então esse livro Famílias em Perigo, ele tem o objetivo de ensinar as pessoas como que elas vão lutar com determinados assuntos, como que elas vão discutir ou defender as suas famílias, baseado em informações confiáveis e tudo o que a pessoa precisa saber sobre ideologia de gênero, marxismo cultural, gramicismo, feminismo, para poder lutar contra o que está escrito nesse livro. E para começar, como lidar com a ideologia de gênero? Até porque nas escolas você tem que respeitar se entra um aluno que não é aluno e é aluna e coloca uma lista de chamada que precisa trocar de nome. Enfim, são tantas modificações, né? A uma desconfiguração. A gente fala sobre ideologia de gênero. Como é que a gente... Na verdade, a ideologia de gênero é essa ideologia fantasiosa, palaciosa, que diz que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, torna-se. O ser humano é apenas uma construção cultural e social. E isso está sendo ensinado na criança, está sendo dito para a criança que ela tem uma diversidade de gêneros e que ela pode escolher o seu gênero. Como é que eles levam isso para a criança? Causando, provocando uma neutralidade, dizendo que os meninos e meninas não têm diferença entre eles. E que você pode... Tanto o menino pode ser menina, a menina ser menino. Aí eles descontroem os papéis que as crianças trazem de casa, desconstróem os brinquedos, desconstróem as roupas. E as crianças estão ficando doentes. Alertas internacionais, principalmente o mais forte agora, que veio da Inglaterra, do Comitê de Gênero da Inglaterra, de que o caso de crianças com disforia de gênero cresceu 5 mil por cento por causa da imposição. E o que é disforia de gênero? São crianças que acreditam que são do sexo oposto. E é provado cientificamente que isso é cultural, isso é uma imposição da cultura. E se você não simbolizar as crianças de acordo com o sexo de nascimento, que elas vão ter conflitos. E é isso que está acontecendo nas escolas. As escolas não querem que simbolize o sexo da criança, para garantir que se lute contra o preconceito. Só que isso é uma coisa. Nós devemos lutar contra o preconceito de todas as pessoas. Porém, o que eles estão fazendo nas escolas é induzir, é promover de uma forma violenta, uma violência moral contra a criança, porque isso é provável que a criança está ficando doetada. A Sociedade Americana de Pediatria fez uma letra mundial em 2014, pedindo para o mundo não promover a ideologia de gênero na educação. Isso é negligenciado por todos os movimentos de gênero do Brasil e LGBTs. E isso, na verdade, não é nem tão divulgado, né? Não. Há uma imposição para que não haja discriminação e a ideologia de gênero que seja aceita, mas ninguém está do outro lado. Não, ninguém está contando o outro lado, que isso é baseado em falta de pesquisas científicas. Não é cientista, nem é científica, é cultural. Então, que nós podemos defender a nossa cultura, o nosso modo de vida, tudo bem. Que o adulto tem que ser respeitado, ele tem, tudo bem. Ele tem direitos humanos de viver como ele quer. Só que criança tem que ser respeitada. Nós não podemos ultrapassar a fase, nós não podemos erotizar as crianças. E as escolas estão erotizando a criança com material didático. E tem muito cristão a desavisado que acha que é perseguição, as minorias, entende? Porque não tem o mínimo de conhecimento técnico, científico, do que essa aberração, não é? Essa ideologia de gênero, essa promoção indiscriminada tem causado na saúde mental das crianças. E tem travado uma guerra contra as famílias em todo o mundo, né? Mas agora, na forma prática, né? Do lado prático. Como o pai e a mamãe cristãos podem ajudar e orientar o filho debaixo de toda essa pressão? Na verdade, nós temos que conversar sobre o assunto com crianças. Nós temos que ensinar os nossos filhos a respeito de respeito às diferenças. Que o menino tem que respeitar as meninas, que as meninas tem que respeitar os meninos. Isso é o mínimo que uma família tem que ensinar com seus filhos. Nós temos que respeitar os diferentes, ponto final. Agora, eu não posso usar o meu filho como massa de manobra por um grupo de ideólogos que querem plantar na sociedade um modo de vida totalmente diferente da maioria da população. Então, os pais têm que ficar atentes, têm que prezar pelo respeito. Seus filhos têm que aprender a respeitar as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eles não podem aceitar que um professor adote medidas abusivas na hora de falar sobre respeito às diferenças. Porque dizer para o menino que ele pode usar vestido, dizer para o menino que ele pode se maquiar, para a menina que ela não precisa usar rosa, nem ser chamada de princesa, do que ser opressor. É muito sério, porque você está desconstruindo a cultura, justamente a cultura que eles... As meninas têm que deixar de ser femininas, porque é opressor. Mas os meninos têm que ficar feminino, porque é moda, porque é isso. Então, a gente tem que questionar isso. Não há base moral, nem lógica, nem histórica, nem científica, nem biológica. Não há base que sustenta a ideologia de gênero. Há o movimento ditador ideológico, uma sociedade que já atingiu toda a mídia esquerdista porque eles querem causar uma guerra entre as famílias, entre o povo. É a eterna luta de classe. Isso é um braço para o marxismo cultural, é muito mais além. E o livro Família Sem Perigo, que fala sobre ideologia de gênero, ele explica exatamente isso, essa guerra cultural que nós estamos vivendo. Eu só posso como até algo que eu entenda. Então, a palavra de Deus diz claramente que o povo só fica por falta de conhecimento. Conhecimento daquia, a Central Gospel escreveu, eu escrevi esse livro para a Central Gospel por essa necessidade de explicar ao povo brasileiro como é que você se defende dessa ideologia sem promover preconceito contra as pessoas. Mas sem permitir que se seja promovido aos teus filhos uma ideologia que é anticientífica. Ela é apenas uma militância ideológica política partidária. Essa que é a verdade. Marisa, agora, diante dessa doença social, você tem falado dessa desconfiguração da sociedade, os desafios para os pais, como é que acontece a depressão nesse tubo? Tem muita gente que, por causa dessas pressões, por causa dessa mudança toda, acaba se sentindo dependendo. Sim, nunca tivemos tantos adolescentes depressivos e jovens depressivos a ponto até do número de suicídios ter aumentado muito no meio de crianças jovens. Um dos fatores é a desconstrução familiar. E essa desconstrução é causada pela desconstrução do papel social do homem, da mulher, do pai e da mãe. Então, aliado a isso, a criança passa por uma fase complicada na adolescência, na pré-adolescência, que é a síndrome normal da adolescência. Então, são aqueles conflitos naturais. É conflito com o pai, com a mãe, com a igreja, com a autoridade. Então, já tem isso natural na criança. E o adolescente fica naquela fase de ser ou não ser. Eles a questão, quem sou eu, onde estou, para onde vão, né? São esses questionamentos. Aí, se ele está sendo doutrinado nas escolas, se a identidade deles está sendo confundida, como é que fica essa criança nesse contexto? Totalmente desequilibrada, totalmente com conflitos emocionais, afetivos. Isso pode causar depressão? Pode. Isso pode causar suicídio? Pode. Pode ser um estático, pode ser um dos fatores. É óbvio que a gente não pode ser responsável e dizer que é só isso. Mas, se você reparar, a ideologia de gênero, a desconstrução da identidade, da família, ela abarca muita coisa. Ela abarca praticamente todo o ser humano. A questão social, cultural. Então, a criança está perdida, sem saber quem é, sofrendo bullying na escola, porque é menina, é evangélica, é cristã, está sendo doutrinada. Ela sabe que isso é errado, mas ela não sabe como lidar, porque quer ser aceita. Isso está causando depressão na juventude. E aí, me aprofundando mais, a gente chegou a fazer no Pleno.News uma matéria sobre mutilação, automutilação. Adolescentes, crianças que têm se automutilado, têm ferido o corpo. E a pastora, a nossa psicóloga, ela contribuiu com essa matéria, explicando qual era a dor dessa criança, e o que poderia fazer com relação a isso. Se eu tenho uma dor emocional, causada por um trauma, causada por questionamentos, causada por complexo de inferioridade, eu tenho essa dor emocional, eu não dou conta, eu corto o meu corpo, para que essa dor, ela se materialize. Então, o que está acontecendo, é que as crianças, os adolescentes, principalmente, eles não estão dando conta dessa pressão social, e eles estão se cortando, porque eles estão depressivos. Se eu estou depressivo, eu estou querendo me matar, ou eu estou angustiado, eu corto o corpo, porque quando ele materializa aquela dor, passa para o corpo, então a dor emocional diminui. É complexo isso, porque ao mesmo tempo, essa pessoa está correndo risco, de ter uma infecção e de morrer. Quero machucar o corpo, por isso que tenta suicídio, porque quer acabar com aquela dor insuportável. Se você for trazer isso para o Evangelho, tem uma pessoa que sofreu uma dor emocional insuportável, e pediu para Deus, para afastar essa dor dele, que foi Jesus do Jetsamarin. A gente pode fazer essa analogia, Jesus do Jetsamarin é a solução. O que ele diz? Senhora, afaste de mim esse cálice, se não for possível, seja feito sua vontade. O que ele estava sentindo? Ele estava sentindo uma dor emocional tão grande, que Jesus não estava aguentando aquela dor emocional, o fato de Deus, que é o amor, era o amor, a droga da vida dele, vamos falar assim no sentido, de amor a um vício, vício a Deus, estava saindo de perto dele, estava ali com aquela angústia, porque todas as dores, as angústias estavam sobre ele. Isso emocionava. Então ele pediu, se não for possível, seja feito sua vontade. Quer dizer, preferiu ir para a cruz, sofrer tudo no corpo, para que aquilo se aliviasse. Eu não sei se você já conseguiu sentir isso, imaginar, que a única vez que ele pediu para desistir de alguma coisa, foi de uma dor emocional. Então, trazendo isso para o dependente químico, para o depressivo, eu sempre faço essa analogia, que foi o único momento, que Jesus pediu, afaste de mim esse cálice. Qual o cálice? Ele quis desistir da cruz? Não. Essa dor insuportável de ficar longe de Deus. A pessoa que está longe de Deus, ela sofre essas dores todas no corpo dela. A depressão é maior, a tristeza é maior, tudo é maior. Então, as pessoas que têm o suicídio, elas estão longe da presença de Deus. Ou pelo menos, aquela presença emocional, que a gente precisa tanto. Então, nós usamos muito essa questão de trazer a pessoa emocionalmente, com o ciclo da vontade de Deus, porque a gente sabe que isso recupera uma pessoa que está em depressão. Mas também, junto com isso, é um fator biopsicossocial e espiritual. Também tem a questão médica, tem a questão dos neurotransmissores, tem a questão biológica, tem a questão... Não é uma coisa simplista, né? Não é tão simplista assim. E não ser humano, ele é afetado em quatro dimensões, biopsicossocial e espiritual. Todas as dimensões têm que ser protegidas para que uma pessoa não cometa, né? Um crime contra a sua própria vida, que é o suicídio. Eu gosto de tanto do jeito que você fala, como é que fica tão explicadinho, como é tão bacana. É que a gente está acostumada a ler a Marisa Lobo lá no Pleno News, mas aqui você está explicando muito bem. E aí a gente chega à questão dos pastornos. Existe hoje uma grande pressão e depressão e opressão em cima de ministérios, de pastores, de famílias de pastores, que acabam optando pelo suicídio. E aí, Marisa? Então, é uma agressão contra o Evangelho. Você preferir tirar a sua vida do que lutar, porque você vai contra tudo que você acredita e ensina para as pessoas. Uma pessoa que atenta contra a sua vida, ela está com problemas químicos no cérebro. É isso que as pessoas têm que ter. Então, o que dizer de um pastor que está ali... A gente conhece muitos pastores que se suicidaram. Quando eu falo muito, já é muitos mesmo. É no mundo inteiro, está aumentando muito. E que tem um ministério abençoado que praticamente, aparentemente, está tudo bem. Só que ninguém sabe que aquela pessoa tem uma depressão, e tem uma depressão química, e é cobrado dele que ele não pode ficar triste, é cobrado dele que ele não pode tomar medicamento, é cobrado dele que ele não pode ter um susto, é cobrado dele que ele não pode... Nada disso. Se ele fizer isso, ele está em pecado. É um erro grave que a igreja comete. Os problemas físicos existem, existem problemas psicológicos gravíssimos. Existe uma depressão chamada suicida, que a pessoa se suicida mesmo por problemas químicos no cérebro, por um sistema límbico. E isso tem que ser exaustivamente ensinado para as pessoas. Tem que ser ensinado para os pastores. Quando a depressão, há muito tempo, está vendo que não passa, vá procurar um médico, vá tomar medicamento, esse preconceito contra o medicamento. O que o medicamento vai fazer? Ele vai equilibrar o seu cérebro e toda a depressão vai diminuir, aí juntamente com a igreja, com tudo que você acredita, isso vai melhorar e vai ser isolado. Não pode se isolar, pode ser pior. Não pode se isolar. Tem pastores que se acham super-heróis. Pastores que acham que tem que manter uma aparência de super-herói para as pessoas, ele lida com a depressão das pessoas, com a tristeza das pessoas, e ele não se dá a oportunidade de também sofrer. Porque ele acha que ele não pode passar isso para ninguém. Ele não precisa passar para ninguém, mas as pessoas também precisam olhar para ele. Esse último pastor que suicidou, que tinha uma família de três filhos, esposa, um pastor de 30 anos que se matou. O que pode fazer um pastor tão bem conceituado tirar a própria vida? Ele tinha uma depressão química, ele precisava ter tomado medicamento. Então, se você for para a Bíblia e estudar a história de Elias, por exemplo, você vai saber que Elias era depressivo, que Elias pediu para morrer. Pediu, me leva, ele não queria. Ele foi para a caverna. Acabou de ganhar uma batalha e ficou em depressão com todos os feitos dele. Também te deprimem. Também deprimem. As pessoas te cobraram demais, deprimem. E como que Deus tratou de Elias? Primeiro, com o internamento, que deixou ele na caverna por um tempo. Ele era psicólogo, que ele sentava, ele ficava fora da caverna e conversando, com esse Elias, conversando com esse Elias, tomando medicamento. Ele não tomava água, não tomava pão? Medicamento. Então, nós temos que entender que ali você pode trazer para o tratamento psicoterápico. O internamento, sim. O medicamento, sim. E o tratamento psicológico, sim, está tudo errado. Você entende que está tudo errado. Eu tenho uma igreja próspera, eu posso, se aconteço. Pastor, quanto mais alto está, parece que mais a depressão chega. Quando chega, a depressão é química. A gente tem que alertar. É uma depressão química, não é pecado. Pastor, não encostar em pecado. E se você não der conta disso, a depressão suicida, que é o ápice, ela faz o quê? É um segundo de impulso. É um impulso que ele vai e comete o ato. Mas naquele impulso, se ele pulou lá do prédio, eu tenho certeza que ele pulou, já se arrependeu antes de cair no chão. Você entende? Aquele impulso. E quem que tem que dar conta disso? As pessoas que estão em volta. Nós temos que falar disso. Ninguém é super-herói. Você entende? Ninguém. Os problemas estão aí. A sociedade totalmente desconstruída. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Nosso Brasil, político mesmo, falando. A gente está numa tensão. Essa tensão pode fazer você ficar depressivo. E se você tiver a doença da depressão, não em estado de tristeza, de desgosto, a doença, você pode cometer um desatino. Mas a esperança é que Jesus veio ao mundo para nos livrar de tudo isso. Então, quando um pastor, você que está me vendo aí pela internet, pensar em suicídio e ver que você perdeu a esperança, você perdeu a tua esperança, eu sempre falo, se você não está olhando para Jesus naquele momento, não está olhando mais porque você não o vê, às vezes quer materializar, olha para o teu filho, olha para o teu pai, olha para a tua mãe. Pense, como é que meu pai, a minha mãe, essa pessoa que me ama vai sentir como ela vai sofrer se eu acabar com a minha vida? Esse é o primeiro passo. Como é que Deus questiona, como que Jesus, Deus que entregou o seu filho, né, para morrer por mim, como que ele vai se sentir sabendo que eu não quero essa vida? Que o sacrifício dele não valeu a pena? Porque quando a gente pensa em se matar e consegue se matar, é isso. Você está rejeitando a vida que Deus lhe deu. Então, isso é triste. Isso é muito triste. É um problema grave. E eu posso dizer que seria excelente a gente poder continuar falando sobre isso. É um assunto complexo, mas urgente. A gente não pode ter medo de falar. Não, tem que falar. É difícil, é complexo, eu não entendo, não. Precisa expor, trazer à tona, para a gente saber proteger a nossa família. E ajudar os nossos pastores. Então, Marisa, obrigada por essa palavra tua. Obrigada. Quem quiser conhecer mais o assunto, é o livro, é o Pleon Tanto News, com a coluna dela, semanal. E ela está nessa luta, como psicóloga, batalhando, como eu falei, já foi processada, já passou por percepção, pelo conselho de psicologia. E psicologia lá do Paraná, que, aliás, moveu o último processo contra mim, pedindo um dano moral, 50 mil reais. Eles perderam, na primeira, na segunda, na terceira instância. Inclusive, tiveram que pagar os meus advogados e as custas da ação, não é? Para você ver que nós temos ainda liberdade de opinião e de expressão. Essa é a Marisa Lobo. Então, a gente te agradece, querida. Obrigada. Marcando presença aqui e ensinando cada vez mais. Tem muita coisa a contar. E me sigam na internet aí, tá, gente? Sou do Paraná, Marisa Lobo. Twitter, Marisa Anderleine Lobo. E Instagram, Marisa Anderleine Lobo. Eu estou num momento muito especial aí, em Curitiba, no Paraná, tá? Coisa boa, me siga lá para saber. Obrigada. Valeu. Beijo, querida.